Eu quero incentivar mais uma vez as nossas paróquias, as nossas comunidades para em todas as reuniões, em todas as celebrações, nós permanecermos fiéis à nossa oração da dezena pelas vocações. É ação missionária, ação evangelizadora, cada comunidade uma nova vocação que começou, como vocês estão vendo nas imagens, aqui na nossa diocese de Ponta Grossa, na missa do Crisma. Foi um momento muito bonito, após a consagração do Santo Crisma foram entregues aos paróquios os símbolos, aquela barca, aquele símbolo nos recordando a nossa obrigação que Jesus nos passa, nosso compromisso. Rogai, pedi ao Senhor da Mestre que mande operários à sua Mestre, foi o próprio Jesus que mandou. Então, se nós queremos vocações, todos os tipos de vocações na igreja, mas especialmente as vocações sacerdotais, as vocações de vida consagrada, as vocações missionárias, nós temos que pedir, temos que rogar. Então, vamos continuar firmes, fiéis ao nosso compromisso e que Deus abençoe a todos, queridos diocesanos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.